Mamãe eu quero ser Mamãe eu quero ser Papai não quer deixar Ajuda-se, não vou me zangar Tentei juvenal na passarela Quis ser é o Tom John, não fui cantor Pensei Roberta Close, achei que era Rogéria Eu sempre fui mais macho que o Clô Pensei em ser doutor advogado Você me falou, agora vai Pois trabalhar no fórum Passar de vara em vara Era o maior desejo de papai Mamãe eu quero ser Papai não quer deixar Eu já tentei de tudo, não dá mais pra segurar Mamãe eu quero ser Papai não quer deixar Ajuda-se, não vou me zangar Isso mesmo, gente, vamos abrir nos armários de todo o Brasil Eu já tentei de tudo, não dá mais pra segurar Mamãe eu quero ser Papai não quer deixar Ajuda-se, não vou me zangar Tentei juvenal na passarela Quis ser é o Tom John, não fui cantor Pensei em Roberta Close, achei que era Rogéria Eu sempre fui mais macho que o Clô Pensei em ser doutor advogado Você me falou, agora vai Pois trabalhar no fórum Passar de vara em vara Era o maior desejo de papai Isso, gente, venham todos comigo Vamos sair desse armário